Bom começo, bom começo! 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 que eles dão um feed de dinossauros. Ah, puta merda. E aí, Natsu? Tá ali que eu preciso crescer o Yoshi. Ah, interessante. Clássico. Clássico. Eu pensei que ia ter um Kaizoblock. Spin here you may not, with the exception of one spot. Será que os caras sabem rimar? Garo. Mas é um Kid Young que nunca faz. Se inscreva no seu angular planeta no meurifau. Tore que já começamos a assistir e ocultos. Se inscreva no canal. E aí, talvez tenhamente Jones e do nosso planeta, E aí segundo 현is, você não conhece ele sempre tímido? Fala barbaridade. E aí, gente? Na déc đo noneu. Sempre queira. E isso é uma wilde big boobies... EZ! Ok! Você prefere eles grandes ou brilhantes? Eu prefiro todos os tamanhos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Só isso? Tá, não é tão ruim não. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Save the Yoshi? Haha! Maravilha! Ah, será que tá dando? Tá só aí! Tchau! 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 Uuuuh! Caramba, velho! Fui uma cagada, mano! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ah! Orbe! Não é tão difícil, porra, só pegar uma orbezinha na final. Não! Uh! Sai, né? Só isso? Uh! Hard to jump! Tá calor pra caralho, pior que tá, né? Uh! Uh! Tá aqui, tá? Uh! Ok! Ok! Ha, ha, ha! Easy lap! Ha, ha! No, no, no! Não, vai dar um troca essa foca! Não, vai dar algum troca essa foca! Ah, vai não pegar um yum nessa bosta. Até que esse palácio não é tão bosta, né? Dá para se divertir um pouco. Amigos! Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, 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 não. Você pode me ver se eu não tiver Eu não tenho nada Eu não tenho nada Ah O que? Wow, that's a nice Bowser fight. You'll need to find all three sweets if you want to pass over the bridge. Of course, my friend. Thanks so much, creator. What the fuck is this? What the fuck is this? Oh, I guess I'm part of it. Ah. I'm sorry. The president. Yes. 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 I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Oh, that's it. Yes. No. No. I'm sorry. It's a little bit better. No. It's a little bit better. Meu Deus! Tá... Chato... Ah, tá... Só isso? Ah, que imps! Ha! Oh, nice! Uff! Uff! Huge! Huge! Try going... Try going left at the big block. Arcadia... Try going left at the big block. Orbs... Very nice! Very nice! Very nice! Very nice! Very nice! Ah... Ai... Wait, dá pra voltar de novo? What? You haven't called your brother in a while? What the fuck is this? 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 F É algum secreto aqui? What the hell? O 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